Ao versar sobre um intelectual, interagindo com outros intelectuais, nos níveis literário, cultural, político e ideológico, em determinado espaço e tempo, faz-se necessário visualizar e entender o mosaico geopolítico, as forças da cultura política, externa e interna, que lhe servia de cenário, informando e dirigindo as atividades político-culturais de sua época, O processo de comunicação pressupõe um acordo entre emissor e receptor para a partilha de signos e significações, sob pena de frustrar o diálogo. A conversação reclama, como condição mesma de seu existir, certa convergência de olhar. O que estou vendo é a mesma coisa que você está vendo, ainda que discordemos quanto à sua origem, constituição ou finalidade? Chamamos essa coisa pelo mesmo nome, ou estaremos recorrendo a um único nome para designar coisas distintas? Quando atuando imersa num background saturado de conceitos garantidos pelo senso comum, por vezes confusos e equivocados, ou polissêmicos, corre-se o risco de trilhar explanações lineares construídas com argumentação aparentemente encadeada, porém de cunho ambíguo, incongruente. E o risco de sua irrelevância cresce exponencialmente. Na área cultural, a terminologia flutua ao sabor dos empréstimos ocasionais arrebanhados junto a diferentes disciplinas, como sociologia, economia, história, psicologia e antropologia. Essa polissemia discursiva, eventualmente, pode até apresentar consequências produtivas. Todavia, quase sempre, produz ambivalências e ambiguidades semânticas, levando a impasses ou a perplexidades e equívocos. Pelo contrário, melhor é que gire ao largo. Porém, afirma, não aderiva. Certa ancoragem é condição necessária para coibir o vaguear que dispersa e desfigura os objetivos últimos.